O Espiritismo se baseia, entre outros princípios, na comunicação entre vivos e mortos. Por que esse fundamento não consta nas outras religiões cristãs, Gisela? Então, deveria constar em toda religião cristã, porque está presente em todo o Novo Testamento. Todos os evangelhos têm. E essa comunicabilidade entre encarnados e desencarnados existe, é praticada desde o tempo das cavernas, quando nós estávamos lá, começando a nossa evolução como ser humano. Sempre existiu isso. As principais religiões do planeta, as antigas religiões do planeta, se basearam na comunicação, nas mensagens, nas revelações que foram recebidas dos Espíritos. Portanto, chamem Espíritos, anjos, o que quiserem, mas é uma comunicação entre os seres que vivem encarnados e aqueles que estão desencarnados. É um muito preconceito, muito preconceito, conservadorismo, de não aceitar o outro, achar que só a sua religião é boa e está certa. Enfim, também o orgulho. No início do cristianismo, como eram as relações com os Espíritos dos mortos? Por que aqueles cristãos precisavam dessa prática? Vejam que desde o início existiam essas relações, essas conversas, essas consultas entre Espíritos dos vivos e dos mortos. Sempre existiu. E os primeiros cristãos faziam isso com naturalidade. Eles recebiam instruções, eles recebiam mensagens orientando, dando força, dando moral para eles continuarem a tarefa, se dedicando àquelas lições do Cristo. E nós vamos encontrar isso em todos os evangelhos, essas instruções que eles recebiam. E por que eles recebiam? Eram mensagens que vinham trazer a eles força, coragem. E naturalmente, naquela época em que a comunicação era difícil, a comunicação física, a mediunidade corria solta, a prática da mediunidade. Era tão comum, tão comum, que existiam instruções que corriam entre essas comunidades cristãs, no início, como praticar a mediunidade. Tanto que Jesus deixou um dos seus capítulos belíssimos, dos seus ensinamentos, não confiar em todos os Espíritos, mas vejam se eles vêm de Deus. Porque dessas comunicações, nós temos que lembrar que existem aquelas que são trazidas por Espíritos bons e aquelas que vêm com os falsos, os fakes da época, informando coisas ruins, promovendo brigas, enfim, entre as comunidades. Coisas que não eram boas. E que os cristãos da época tinham todas as informações de como identificar se essas comunicações, essas mensagens eram corretas ou não. Então, os discípulos de Jesus também praticavam a mediunidade? Direto, direto. Eles tanto praticavam que, na época, vamos lembrar que na época, além dessa falta de comunicação entre as pessoas, naquele mundo pequeno que era lá ao tempo de Jesus, o mundo ocidental, aquele mundo pequeno ali, em Jerusalém, naquelas regiões onde Jesus percorreu, naquela época as pessoas eram muito supersticiosas, elas acreditavam muito em sortes, enfim, em coisas, em consultas que viessem resolver seus problemas pessoais. E os discípulos, principalmente os apóstolos de Jesus, eles tinham pleno domínio da mediunidade. E veja que Jesus, ele não escolheu para seus discípulos, não escolheu pessoas que fossem poderosas, intelectuais, de grande conhecimento, de grande poder. Ele escolheu pessoas simples, mas pessoas que eram sensitivas, que tinham mediunidade, que pudessem praticar a mediunidade, para poder receber as mensagens boas, que vinham do além, que vinham do plano espiritual. A aparição dele, Jesus, aos discípulos, após o suplício e nos dias que se seguiram, foi um ato mediúnico? Como e por que ele tinha que aparecer? Essa passagem é brilhante. Depois que Jesus foi ao martírio, foi sepultado, surgiu três dias depois, ele permaneceu 40 dias com os seus discípulos. Mas como que ele apareceu, se ele tinha morrido, na verdade? Aí é um fenômeno mediúnico, que é das aparições. E a gente vai encontrar a resposta. Olha como o Espiritismo vem explicar a Bíblia, veio explicar passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos, que constituíam mistério. E, na verdade, o Kardec, com toda a sua pesquisa, junto a Espíritos que vieram, ele coloca isso, está lá na Gênesis, na segunda parte da Gênesis, sobre os milagres do Evangelho. A gente vai encontrar, e dos fluidos que ele explica, A explicação disso está nos fluidos espirituais, em que as aparições fazem com que aquele Espírito se torne até tangível. E aí nós temos a passagem do Tomé. E Jesus, a caminho de Emmaus, quando Jesus surge, depois lá mostra as suas chagas, resultantes da crucificação. Por que o Tomé até colocou o dedo ali em Jesus, sentiu que era o corpo de Jesus? Ele tinha morrido. E eram os fluidos que permitiram a materialização, que é um fenômeno mediúnico, sim. Mas um fenômeno mediúnico simples, explicável. E por que o perispírito de Jesus? É um Espírito tão perfeito, é o Espírito mais perfeito que passou pelo planeta, tá, gente? Foi até o organizador e executor do nosso planeta, construtor do nosso planeta. Então, o Espírito evoluidíssimo tinha essas características, o seu perispírito tinha essas propriedades que a gente viu durante esses 40 dias. Ele ficou ali ensinando os seus apóstolos, como se fossem os apóstolos estivessem fazendo tipo uma residência médica, né? Fazendo a prática, Jesus explicando como é que deveria proceder assim ou daquele jeito. Por que o cristianismo mudou tanto no passar dos séculos? Vamos combinar que o cristianismo não mudou. Ele continua o mesmo. Porque os ensinos de Jesus são tão atuais, tão atuais. Se a gente for ver lá na origem, a gente vai ver que ele era cheio de vida. Ele era radiante de energias positivas e coisas boas. Jesus ali transmitia tudo isso. O que mudou foram as instituições que se comprometeram, que abraçaram a causa do cristianismo, a causa cristã, e não cumpriram com os deveres que elas tinham. As instituições, eu estou também dizendo, as pessoas que dirigiram ao longo do tempo da história, essas instituições. Então, quando o cristianismo foi oficializado como religião do Império Romano, lá no ano 390, quando foi instituído isso, o que aconteceu? Ele ficou do lado dos poderosos, ficou do lado até de coisas de politicagem, de coisas que não poderia fazer, se corrompeu por várias vezes. Claro que vem evoluindo também essas instituições, muito lentamente, mas elas estão evoluindo. Evoluindo em conceitos, abrindo a cabeça, porque tem conceitos que a gente não tem como concordar. Mas, ao longo do tempo, foi acontecendo isso. E o que aconteceu ali? Muitas pessoas acabaram não acreditando mais. Ela entrou num descrédito tão grande e, enfim, causou uma demandada muito importante, principalmente no século de Kardec. Agora, é importante a gente lembrar que o maior problema que essas instituições tiveram foi o de não abrir espaço para a ciência, colocando isso como uma coisa perigosa, como se fosse uma coisa que corrompia, quando não era isso, não. Esse foi o maior erro que essas instituições cometeram ao longo do tempo. Mas, houve religiosos que seguiram os ensinos de Jesus. Sim, sim, sim. Foram religiosos que honraram Jesus. Virtuosos, cristãos, não só na pregação, mas também na prática. A gente pode lembrar alguns nomes muito caros também ao Espiritismo, porque os santos não são de propriedade da Igreja. Eles são da humanidade. Mas, nós podemos lembrar de Francisco de Assis, nós podemos lembrar de Antônio de Pádua, mais recentemente, nós tivemos... Tiveram muitos, tá? Mas, vamos lembrar alguns, assim, para nós brasileiros, por exemplo, Irmã Dulce, nós tivemos Madre Teresa de Calcutá, nós tivemos o Chico Xavier, que foi um exemplo de cristão no seio do Espiritismo. Então, eles tiveram, sim, seguiram muito corretamente, que foram missionários enviados por Jesus para dar um socorro para nós. Da mesma forma, sobre a pluralidade das existências, por que não consta dessas religiões? Falando, então, da reencarnação, a gente vê em algumas correntes religiosas a palavra ressurreição. Quando a gente lê artigos, não somos estudiosos da língua grega, nem hebraica, principalmente as arcaicas, mas a gente lê artigos de estudiosos, pesquisadores, que vão realmente fundo no problema da tradução, esse problema de interpretar a ressurreição como voltar ao corpo, depois de um certo tempo, de voltar ao corpo, tomar de novo um corpo que já morreu, isso não tem a menor base, nem na tradução, porque a tradução não significa a ressurreição da carne. A carne que apodrece, que se decompõe, ela não vai mais voltar à vida. pergunta para qualquer médico que tenha o raciocínio científico, porque pode existir, mas não acreditamos que exista, mas desencarnou, digamos, morreu, decompôs o corpo, não tem como voltar. Isso é uma questão de inteligência. E a ciência vem dizer isso. Vocês imaginam o seguinte, o corpo se decompõe, ele vai liberar elementos químicos, moléculas, etc. Esses elementos vão ser capturados por plantas, por exemplo, ou vai pela água, evapora, vai constituir nuvens, é levado para outro lugar, muito longe, as plantas vão ser alimentos de animais, aquele elemento químico vai entrar na composição do corpo daquele animal, ou de um ser humano, etc. Ou seja, dispersou aquele corpo primitivo, digamos lá, 100 mil anos atrás, 10 mil anos atrás. Então, como é que a pessoa, o espírito, vai voltar e tomar aquele corpo que já foi? E a outra questão é sobre a reencarnação, que é um erro de interpretação, de tradução, não é ressurreição da carne, mas é ressurreição na carne, tomando um novo corpo. É a justiça de Deus que está por trás disso. Imagina se Deus iria condenar eternamente, é uma pessoa que errou, que cometeu um erro, eternamente é um pai, que a gente sabe que é amoroso, vai condenar eternamente ao inferno, não vai dar nenhuma chance mais. Então, é uma coisa que eu estou colocando aqui para vocês, queridos, raciocinarem e leiam, leiam com mais atenção o Evangelho, cuidado com as traduções, porque já estão manipulando demais as traduções, a gosto de líderes religiosos e vamos tomar cuidado com isso. Esse fundamento, o da reencarnação, se a sede incorporado na educação e preparada na sociedade não humana, produziria uma sociedade diferente do que temos hoje, Isabel? Claro, gente, claro. Olha, para começar, tem uma frase atribuída a Chico Xavier que ele diz o seguinte, é mais ou menos com essas palavras, as outras religiões que me perdoem, mas não dá para acreditar em Deus sem acreditar na reencarnação, que é uma justiça, é uma questão de justiça. Então, a gente sabendo o que a gente é, de onde nós viemos e para onde nós vamos, que o Espiritismo esclarece isso e dá perspectiva de futuro para nós e responsabilidades que nós temos agora no planeta, isso significa que a sociedade pode ser melhor, então, vamos imaginar, estamos em meio a duas guerras horrorosas, uma lá na Ucrânia e Rússia e a outra no Oriente Médio com palestinos contra judeus. Gente, essas pessoas envolvidas nessas guerras, eles estão se comprometendo diante de Deus, eles vão ter que voltar para reparar esses erros, talvez em muitas existências, existências, porque em uma existência só não vai dar para reparar diante da crueldade que está acontecendo no planeta. Então, eu tenho que ser responsável, responsável com o meio ambiente, por que eu estou destruindo o meio ambiente e aí eu tenho a destruição estrutural, digamos, a gente não tem noção que está destruindo, então, por que eu estou destruindo se eu vou voltar aqui, eu vou herdar aquilo que eu deixei, não é? Então, vejam só o comprometimento e a responsabilidade que estão implícitos no processo reencarnatório. Porque no século de Kardec eclode a onda de materialismo, de negação dos princípios religiosos, que efeito produziu no espiritismo? Então, foi uma oportunidade que a gente falou que o porquê do materialismo, ele atingiu todas as classes sociais, mas aquela elite que tinha mais compreensão e viu no espiritismo uma abertura, não é? Porque Kardec trata, desde o início do livro dos espíritos, ciência, filosofia e religião, essas explicações que estão e o espiritismo explica a Bíblia em muitos aspectos, em outros, a gente ainda precisa evoluir mais para entender, mas explica em muitos aspectos as pessoas que tinham um nível cultural mais elevado, entenderam e embarcaram no espiritismo. O importante, infelizmente, eram pessoas de uma classe social mais abastada. Essas pessoas tinham condições de voltar, porque a França recebia muita gente do mundo inteiro para turismo, para estudos, para fazer faculdade e tudo mais. Essas pessoas, voltando aos seus países, começaram a divulgar o espiritismo, principalmente no ocidente, do lado ocidente da Terra. Então, vejam só como foi importante essa desilusão que as pessoas tiveram com o cristianismo, ou a prática do cristianismo por instituições, e entendendo melhor o espiritismo. O que Jesus pregava com relação à ideia de Deus? E o espiritismo? Bom, em relação à ideia de Deus, a gente vai encontrar um capítulo belíssimo no livro A Gênese, quando fala lá na parte inicial das revelações. Kardec trata da Gênese, da primeira revelação que foi Moisés, da segunda Jesus, e da terceira, provando que o espiritismo é a terceira revelação. Então, ele coloca sobre Jesus a forma como Jesus coloca Deus para nós. Antes, na primeira revelação, era o Deus cruel que massacrava os exércitos, massacrava inocentes, porque os pais ou os seus líderes tinham cometido pecados, era o Deus terrível. Jesus mostra Deus como um pai. Se a gente olhar os evangelhos, ele trata Jesus tudo, sempre. Ele trata Jesus de pai. Ele não fala o meu Deus. Ele não fala o meu Deus ou o Deus do meu povo. Ele fala o meu pai. Ele mostrou Deus como um pai amoroso. E ele vai colocando que ele não quer mostrar Deus para ser temido, mas somente para ser amado. Olha que bonito! E a gente vai encontrar lá no livro dos espíritos a questão número um. Quando Kardec pergunta para os espíritos o que é Deus? E aí os espíritos respondem para ele inteligência suprema, causa primária de todas as causas e resume tudo o que a gente tem condição de compreender. Qual o papel da ciência na evolução da religião? Bem, veja que a questão da ciência ela é importante porque destrói certos mitos. quando eu falei do mito da ressurreição que é a base de um dos princípios da doutrina espírita a ciência coloca que não tem como ocorrer a ressurreição do corpo. Não tem como. E aquilo que as instituições religiosas que foram ao longo do tempo cometendo seus erros e não aceitando coisas que a ciência foi descobrindo colocando como heresia isso não tem heresia nenhuma. O que a ciência descobre publica e divulga não diminui não diminui Deus ao contrário mais valoriza o Criador porque não é heresia negar que a Terra tem seis mil anos não é heresia dizer que a evolução do homem na Terra desde os tempos ele se tornou digamos homenídeo demorou milhões de anos não é heresia dizer que a Terra não é o centro do universo que a Terra é só um planetinha pequeno de uma evolução muito pequena ainda num universo imenso com muitos planetas onde deve pulsar a vida que a ciência está pesquisando e vai descobrir o espiritismo já disse que existe vida em outros planetas inclusive vida humana então isso não é heresia gente isso mais engrandece o Criador então nós não precisamos ter medo porque todo esse tempo nós tivemos medo historicamente tivemos medo de pensar isso e isso faz parte do nosso raciocínio o cristianismo e o espiritismo são uma coisa só não é? não é uma coisa só eles não impedem a gente de raciocinar ele nos dá a liberdade de pensamento que é importante a razão a consciência é importante para que nós isso está lá no livro cristianismo e espiritismo do Léon Demi isso é importante porque para nós essas ações de raciocínio pensamento consciência permitem e isso é uma concessão divina maravilhosa permitem com que nós possamos descobrir as verdades fica aí a nossa mensagem para este mês que nós estamos começando o mês de Natal nós vamos pensar que Natal é todos os dias do ano porque não foi no dia 25 comemoramos lembramos é importante mas vamos lembrar de Jesus que é o nosso guia e é o nosso modelo como está lá no livro dos espíritos queridos muito obrigada e até uma próxima oportunidade e até uma próxima